Eu queria iniciar pedindo para vocês imaginarem uma situação. Imaginem um trem elétrico que perde os freios e que ele está desgovernado. E ele vai atingir cinco pessoas que estão trabalhando de forma distraída nos trilhos do trem. Mas você tem a chance de acionar uma alavanca e modificar o trajeto daquele trem para uma outra linha. Onde, infelizmente, ele atingirá uma única pessoa. Aí eu queria a participação de vocês. Quem aqui acionaria a alavanca para mudar o caminho do trem e, em vez de atingir e matar cinco pessoas, atingiria apenas uma pessoa? Quem acionaria a alavanca? A de azul lá atrás. Por que você acionaria a alavanca? É uma boa justificativa. Então, você está me dizendo que cinco vidas valem mais do que uma vida. Não é isso? Ok. Interessante. Agora, eu queria que você imaginasse a mesma situação, mas, dessa vez, um trem desgovernado, sem freio, mas só tem uma linha dessa vez. E você está em cima de uma ponte e você observa que aquele trem vai atingir cinco pessoas que estão trabalhando na linha do trem de forma distraída. E você percebe que, se um objeto muito pesado fosse jogado na frente do trem, você poderia parar o trem e salvar aquelas cinco pessoas. Você está em cima de uma ponte e o trem vai passar por baixo dessa ponte. E, do seu lado, existe uma pessoa extremamente obesa. Aí, a pergunta é, você jogaria essa pessoa de cima da ponte em direção à linha do trem, para que, assim, o trem atingisse essa pessoa e parasse? E, consequentemente, você conseguisse salvar a vida daquelas cinco pessoas, mas, infelizmente, sacrificando a vida do homem muito, muito, muito obeso? Quem aqui empurraria o homem, muito, muito, muito obeso, de cima da ponte? Quem não empurraria? Por que você não empurraria? Então, não teria coragem de empurrar uma pessoa para a morte certa. Certamente, é uma coisa terrível, mesmo que, com esse ato, você salvasse a vida de cinco inocentes. É um argumento interessante. Só que, se a gente analisar apenas pela lógica, pela lógica pura, as duas situações são muito semelhantes. É uma questão de salvar cinco vidas por uma. Trocar cinco vidas por uma. E aí, eu pergunto, por que, então, um conceito de vale a pena sacrificar uma vida por cinco, nos parece certo no primeiro exemplo, e o mesmo conceito nos parece errado no segundo exemplo, na segunda situação? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, é um exemplo, né, de as dificuldades que a gente pode enfrentar. Mas, se eu quiser complicar mais um pouquinho, você achou que já estava complicado, né? Mas, se eu quiser complicar um pouquinho, vocês poderiam dizer que, pensando no bem-estar maior e no bem comum, a maioria das pessoas ainda diria que vale a pena sacrificar uma vida em prol de cinco, correto? Mas, e se a vida ser sacrificada fosse a do seu filho? E se a vida sacrificada fosse a do seu pai? O que você faria? Quem você salvaria? Esse é um exemplo de um dilema ético. Dilema ético é uma situação onde não existe uma solução completamente satisfatória. Os dilemas éticos, eles são encruzilhadas, que desafiam a todos que tentam achar respostas rígidas para o que é certo e o que é errado. E desafia a todos, de filósofos a juristas. Mas, e quando a gente fala, por exemplo, de... A gente falou de dilemas éticos. Mas é difícil falar de dilemas éticos sem falar de ética. O que é ética? A ética é a área da filosofia que estuda os princípios que norteiam o comportamento humano. E que busca subsídios para que a gente possa elucidar os dilemas que a ética nos apresenta. É importante esclarecer que a ética, essencialmente, ela nos convida a pensar sobre o que é certo e sobre o que é errado. Mas a gente não deve confundir ética com lei. Apesar de que algumas leis se baseiam em princípios éticos, nem tudo que está na lei é ético. Um exemplo, talvez bem atual, é o foro privilegiado dos nossos políticos, por exemplo. Ou, quem sabe, uma futura lei que talvez venha aí a conceder a anistia do caixa 2. Então, nem sempre o que está na lei é eticamente correto. E como o meu tema da noite é dilemas éticos em psiquiatria, eu queria só abordar alguns temas da bioética com vocês. A bioética. Quem é que aqui já ouviu falar de bioética? É um termo novo para vocês? Então, a bioética vem do grego bios, que significa vida, e ethos, que se relaciona à ética. E é, a bioética é a ética aplicada à vida. E da mesma forma que a ética, a bioética nos convida a pensar sobre o que é certo e sobre o que é errado em relação à saúde dos seres humanos e dos animais. A bioética teve as suas diretrizes filosóficas, elas foram consolidadas após o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Quando o mundo ocidental, chocado com experiências que alguns médicos nazistas realizaram em seres humanos em prol da ciência, o mundo ocidental criou, então, um código para limitar os estudos em seres humanos. Foi mais ou menos nessa época que se consolidou a ideia de que a ciência não é mais importante que o homem. Então, mais ou menos isso aí no período pós-Segunda Guerra Mundial. Mas foi só em 1970 que o termo bioética surgiu no livro Bioética, Ponte para o Futuro, do médico americano Van Potter. A problemática bioética, ela é extremamente vasta e extremamente complexa. Ela vai desde as questões mais antigas da essência humana até assuntos relacionados à ficção científica. Alguns dos temas que a gente aborda em bioética, que a gente estuda em bioética são, por exemplo, a clonagem, o aborto, a eutanásia, o consentimento assistido. Esses são alguns dos temas que a gente estuda na parte de bioética. E a forma de análise bioética mais utilizada no mundo contemporâneo e na prática clínica do dia a dia é o princípio, é a análise filosófica da bioética do tipo principalista. O que é que o principalismo determina? Que os temas em bioética deveriam ser avaliados ou analisados seguindo quatro princípios fundamentais, que seriam a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. Esses princípios, eles são deveres de prima face. O que significa isso? Que não existe regra sem exceção. Que um dever prima face, ele é uma obrigação que deve ser cumprida, que deve ser obedecida, exceto se ela entrar em conflito com um outro princípio, com uma outra obrigação, que seja de igual importância ou de maior importância. Então isso quer dizer que em situações diferentes você pode ter obrigações diferentes que podem prevalecer. Falando um pouquinho então de cada um desses princípios, de uma maneira muito sucinta, a autonomia, o princípio da autonomia, ele determina que o indivíduo capaz de deliberar, ou seja, de tomar suas próprias decisões, ele deve ter as suas decisões respeitadas. O que quer dizer isso? Que o paciente sempre deve autorizar o médico a realizar qualquer tipo de procedimento ou intervenção. E que o médico deve respeitar o direito do paciente de aceitar ou de recusar qualquer tipo de tratamento. Lembrando que quando o paciente está incapacitado de deliberar ou de expressar sua vontade, esse princípio da autonomia deve ser exercido pelo familiar ou pelo responsável legal. Um exemplo disso é um paciente em coma ou uma criança, por exemplo. O segundo princípio, o princípio da beneficência, se relaciona a fazer o bem. É a obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo que aquele paciente vai ter. O médico deve ter convicção de aquele ato médico vai ser benéfico para o seu paciente. Esse é o princípio da beneficência. O princípio da não-maleficência, ele proíbe o dano deliberado. Então, você não pode causar o dano apenas por causar o dano. Quer dizer que o médico sempre tem que ter a convicção ou a ideia de que ele está causando o menor prejuízo possível para aquele seu paciente. Esse princípio bioético, ele ficou conhecido universalmente pelo aforismo hipocrático, que é o primum nonocare, ou primum nonocare, como alguns preferem, que significa, em primeiro lugar, não prejudicar. Então, essa é a essência desse princípio da não-maleficência. E, por último, o princípio da justiça, que determina a noção de equidade, que quer dizer que o médico deve tratar seu paciente de forma justa e de forma imparcial, sem deixar que questões relacionadas à cultura, religião ou sexo interfiram na sua relação médico-paciente. Vale lembrar, como falamos em relação à característica de ser um dever de prima face, não existe nenhuma hierarquia entre esses princípios. A autonomia não se sobrepõe à maleficência, a justiça não se sobrepõe de forma rígida à não-maleficência. Esses princípios podem um sobrepujar o outro em diferentes situações. Então, aí nós perguntamos, e como é que é que essas questões são abordadas na psiquiatria? Como é que essas questões são lidadas no dia a dia do psiquiatra? E aí eu pergunto para vocês, teriam os doentes mentais capacidade para exercer autonomia em sua plenitude? Há situações em que o transtorno psiquiátrico impossibilita uma adequada tomada de decisões? E se existem essas situações? E se existem critérios bem estabelecidos para definir essas situações? E por fim, o comprometimento do juízo de realidade pode justificar a perda da autonomia? Essas são algumas das perguntas que inquietam e desafiam os psiquiatras e toda a equipe de saúde mental no seu dia a dia, no atendimento e no acompanhamento de seus pacientes. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine um indivíduo que momentaneamente ele está passando por um delírio, momentaneamente. Lembrando que o conceito de delírio é uma crença inabalável. E ele, naquele momento, ele crê que a esposa dele, com quem ele é casado há 15 anos e tem três filhos, ela, na verdade, é uma agente do FBI disfarçada, que foi treinada desde a infância nos Estados Unidos e veio para o Brasil para conhecê-lo, seduzi-lo, casar-se com ele e assassiná-lo, para impedir que ele virasse o presidente do Brasil. Porque, na verdade, os Estados Unidos tinham um plano de conquistar o Brasil e transformar o Brasil em uma colônia dos Estados Unidos. E ele, como presidente do Brasil, seria a única pessoa capaz de evitar que os Estados Unidos conquistassem o Brasil. Um indivíduo que acreditasse nisso, que eu acabei de contar para vocês, de forma inabalável, que é isso que define o delírio, será que essa pessoa poderia pedir demissão, fugir para uma cidade distante e remota para tentar escapar da sua algóis e, quem sabe, conseguir cumprir sua missão de ser presidente e salvar o Brasil? É possível isso acontecer em uma pessoa que está vivenciando um delírio? Ou ainda, se ele realmente acreditasse que ela iria tentar matá-lo, será que ele podia tomar uma atitude violenta contra a esposa numa tentativa de salvar a sua própria vida? Isso é possível? Então, esse é um pequeno exemplo de uma situação onde a capacidade de ajuizamento e a possibilidade de tomar decisões, elas estão impactadas, elas estão alteradas. E são exatamente esses momentos que causam extremo prejuízo ao paciente. No presente caso, o que eu trouxe para vocês é a perda do emprego, conflito familiar e até risco físico de agressão. Então, é só para demonstrar para vocês um exemplo que eu tenho certeza que quem trabalha com psiquiatria já se deparou com alguma coisa parecida, não é raro a gente se defrontar com essas situações, de onde você tem uma alteração da capacidade de interpretação da realidade. E, a partir dessa alteração, você tem um prejuízo nas tomadas de decisões. Mas, a gente tem que entender que transtorno psiquiátrico tem a ver com prejuízo. Eu tenho certeza que vocês estão ouvindo eu falar aqui essa história de FBI e tal, e vocês estão aí pensando em algum amigo ou em algum parente que tem lá suas teorias conspiratórias de estimação. Todo mundo tem, uma ou outra. Mas isso não é sinal de doença mental. A doença mental, ela vem relacionada e dá prejuízo em todas as esferas da vida desse indivíduo. Na esfera familiar, na esfera social, na esfera laboral. Então, a gente tem que entender que, se não causa prejuízo para o paciente e para terceiros, ou para terceiros, não é transtorno mental. Quer ver um exemplo? Quem é que aqui desvira o chinelo quando ele está virado com a sola para cima? Quem é que aqui desvira? É? Por que que vocês desviram o chinelo? Hã? Porque senão a mãe vai morrer. Muito bem. O pensamento é, se eu não virar meu chinelo, a mãe vai morrer. Ok. E o que que vocês sentem enquanto não desvirar o chinelo? Incomodado, medo, agonia. Ok. E aí, o que que vocês fazem por causa dessa agonia? Vocês? Desviram o chinelo. Muito bem. Isso é um exemplo clássico de um sintoma obsessivo compulsivo. Característico do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Mas calma. Não quer dizer porque vocês desviram o chinelo de vez em quando, não. O que que acontece? Existe um pensamento mágico que é, se eu não desvirar o chinelo, minha mãe vai morrer. É mágico porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma obsessão. Essa obsessão gera uma ansiedade, que é a agonia que vocês descrevem, o medo. E a compulsão, que é o ato de desvirar o chinelo, é para aliviar a ansiedade causada pela obsessão. Simples assim. Mas assim, calma, ninguém precisa procurar o psiquiatra hoje, nem começar a tomar medicação. se desvirar o chinelo de vez em quando. A não ser, é claro, que vocês desvirem e virem o chinelo umas 20 vezes por dia, para ter certeza que a mãe não morreu. Minha mãe está ali, olhando. Está tudo bem, viu mãe? E vocês desenvolvem alguma lesão, empunho, por esforço repetitivo. Mas tirando isso, a princípio, não tem problema de desvirar o chinelo de vez em quando. Então, esse é um exemplo de como a gente pode lidar com essas situações. Na verdade, ao longo de séculos, a humanidade vem tentando explicar e compreender esse fenômeno tão interessante que é a perda da razão. É um fenômeno, sem dúvida nenhuma, avassalador, mas que desperta também muito interesse, no sentido de a gente tentar entender suas causas, sua evolução, seu significado. É claro que, com o desenvolver do conhecimento humano, as explicações místicas e mágicas para os transtornos psiquiátricos foram dando lugar a explicações técnicas, científicas. e a relevância de fatores biológicos, psicológicos, culturais, foram tendo maior importância em relação a gênesis e a evolução dos transtornos mentais. E aí, eu fico me questionando, quando a gente fala dentro desse contexto de perda da razão, um dos assuntos mais complexos em relação a isso é o tratamento involuntário dos pacientes. entenda-se tratamento involuntário aquele em que, apesar de ser contra a vontade do paciente, ele é instituído. E aí, dentro desse contexto de tratamento involuntário, é que eu pergunto para vocês, é eticamente admissível tratar um paciente contra a sua vontade? O que é de particular no transtorno mental que pode tornar necessário o tratamento, mesmo contra a vontade do paciente? E, por fim, em que casos e sob que justificativas a atuação médica nessas condições ela seria eticamente aceitável? Difícil, né? Mas essas são algumas das perguntas que a gente convive e pratica no dia a dia. quando a gente pensa em justificativa para o tratamento involuntário de pacientes, necessariamente a gente está pensando em duas coisas. Uma, a característica da doença em si e, em segundo lugar, a necessidade de proteger o paciente no momento de sintomatologia mais aguda, mais severa e de maior risco para ele mesmo. em relação à natureza em si da patologia, a gente sabe que transtornos mentais que provocam alteração do pensamento, como foi o exemplo que eu dei da esposa do FBI, ou ainda alterações da sensopercepção. Um exemplo de alteração de sensopercepção é uma alucinação auditiva tipo vozes de comando que faz com que o paciente obedeça aquela alucinação, faça isso, enfia uma faca, saia correndo. Então, transtornos psiquiátricos que alteram essencialmente o pensamento e a sensopercepção, por essência, são considerados sintomas que incapacitam o paciente de tomar uma decisão válida e autônoma. E essa incapacidade pode ser permanente ou, na maioria das vezes, transitória. Apesar da gente reconhecer que o consentimento informado, a autorização do paciente para qualquer tipo de procedimento deve ser respeitada, quando a gente fala em transtorno mental é importante a gente pensar numa exceção para essa situação. Por quê? Mesmo contra a vontade do paciente o tratamento deve ser instituído pois, naquele momento, se ele for considerado incapacitado de deliberar, ele deve fazer o tratamento mesmo contra a sua vontade porque, naquele momento, ele não tem a capacidade de tomar uma decisão válida e autônoma. É importante a gente ressaltar, no entanto, que os critérios que determinam a presença ou não de incapacidade ou de impossibilidade de deliberação, eles são bem definidos do ponto de vista técnico e do ponto de vista médico. Então, não é uma questão de achismo, eu acho que ele está incapaz. Não. Existem critérios muito bem definidos para determinar isso. e nesse contexto de incapacidade de deliberação, sintomas graves, é que muitas vezes surge a necessidade de uma internação psiquiátrica involuntária, que se entende pelo tratamento de um paciente em regime de internação, após indicação médica e com consentimento e autorização ou da família ou do responsável legal. E mesmo contra a vontade do paciente, mas após a orientação médica e o consentimento da família, esse paciente é internado para que ele possa ser protegido dos sintomas dele e para que ele possa realizar o tratamento necessário para a sua melhora. Uma coisa fundamental que a gente não pode esquecer é que o objetivo final de toda internação psiquiátrica involuntária é devolver a autonomia ao paciente. na verdade, o que ocorre é que através da internação você possibilita um tratamento adequado daquele paciente e consequentemente a remissão dos sintomas que estão causando todo o prejuízo. através do tratamento e da remissão dos sintomas é que você devolve ao paciente a capacidade dele decidir sobre a própria vida é que você devolve ao paciente a capacidade dele retomar a sua vida a vida social a vida familiar a vida laboral a vida afetiva a vida financeira é importante a gente lembrar que em casos graves muitas vezes a internação psiquiátrica será a única alternativa que esse paciente vai ter a única chance que ele vai ter de ser tratado e de consequentemente se livrar da doença a gente tem que entender isso é muito importante a doença aprisiona o paciente e o tratamento liberta mas muitas vezes a própria essência da doença de não ter crítica do pensamento está alterado da sensopercepção está alterada isso provoca no paciente uma incapacidade dele decidir o melhor para ele mesmo e nesse aspecto o médico tem que ter uma posição firme e a família também e aí quando a gente fala da importância da internação psiquiátrica da indicação da internação psiquiátrica principalmente em momentos de sintomatologia grave de risco eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o recente anúncio do governo em relação a possibilidade de fechar a grande maioria dos leitos psiquiátricos na Bahia e eu sei que é um assunto polêmico eu fiquei me questionando se eu deveria abordar isso aqui ou não mas eu acho que é um dever fundamental de nós profissionais da área de saúde mental temos uma posição firme sobre essas questões infelizmente o fechamento dos leitos psiquiátricos na Bahia vai institucionalizar a desassistência ao paciente psiquiátrico portador de sintomatologias e de transtornos mais severos essa falácia de dizer que os CAPS que são centros de atenção psicossociais conseguem atender de forma adequada um paciente que precisa de uma internação qualquer pessoa que trabalha na área de saúde mental com pacientes graves sabe que isso é uma grande falácia os CAPS não tem uma estrutura adequada e nunca terão porque não é a propósito deles de conseguir tratar de forma adequada pacientes que estão em quadros graves e agudos como por exemplo agressividade agitação psicomotora risco de suicídio então esses pacientes vão ficar desassistidos o que a gente tem que entender é que existem várias críticas aos hospitais psiquiátricos porque eles estão sucateados nós temos que modernizar os hospitais psiquiátricos reformar os hospitais psiquiátricos para que eles possam atender as demandas terapêuticas do paciente psiquiátrico que é muito maior do que um leito e remédio passa por uma questão em relação a uma equipe multiprofissional a questões terapêuticas de convivência que vão muito além só do leito psiquiátrico e da medicação fechar os leitos psiquiátricos é uma questão absolutamente leviana nós sabemos que todas as as instituições terapêuticas todo o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar o paciente que vai de ambulatório especializado passando por hospitais psiquiátricos hospital dia o próprio CAPS e as residências terapêuticas eles devem ser mecanismos que se complementam e não que se excluem como atualmente tem se pregado fechar os leitos psiquiátricos na Bahia não só é inadequado do ponto de vista técnico médico como é absolutamente cruel com os pacientes e com seus familiares que vão sofrer com a falta de assistência no momento de maior fragilidade quando eles mais precisariam da atenção médica integral e aí quando a gente fala de proteção do paciente internar necessariamente tem a ver com proteger as pessoas e quando a gente fala em proteger eu não poderia deixar de falar aqui com vocês sobre o sigilo médico é do lendário juramento de hipócrates que a gente colhe a essência do sigilo que dizia que o que no exercício ou fora dele vir ou ouvir conservarei como segredo isso é o que o juramento de hipócrates diz então o conselho de ética médica pega essa essência e considera o sigilo médico como um dos princípios fundamentais da prática médica e diz que o médico tem a obrigação e o dever de guardar sigilo sobre tudo não só sobre o diagnóstico sobre tudo que ele vier a ter conhecimento durante o acompanhamento daquele paciente isso é o que diz o sigilo médico o código de ética médica ele abre três exceções para que o médico esteja autorizado a quebrar o sigilo médico a primeira delas por justa causa a segunda por dever legal e a terceira por autorização do paciente rapidamente um exemplo de justa causa o paciente chega no consultório de vocês e diz que tem um plano factível de matar a namorada e se matar depois o médico tem a obrigação de quebrar o sigilo médico comunicar a quem possa evitar aquele ato de autoaniquilação esse é um exemplo da justa causa mas isso se o médico considerar que é um risco iminente de morte se for uma coisa vaga ele não está autorizado a quebrar o sigilo médico a segunda exceção para quebra do sigilo médico é o dever legal um exemplo do dever legal uma perícia médica judicial ou uma perícia do INSS lembra que isso não é uma consulta com o paciente então o paciente ele deve ser alertado de que aquilo é um procedimento que vai gerar um documento e que por isso o sigilo médico não será guardado e o paciente tem que dar autorização para que isso aconteça então esse é um exemplo de dever legal e por último autorização do paciente e essa questão do sigilo ela é extremamente importante e ela é importante que a gente lembre que o sigilo é sobre todas as coisas que o médico toma conhecimento e que não se restringe apenas ao médico mas que ele também sofre influência ele também deve influenciar toda a equipe que participar do tratamento daquele paciente então psicólogos terapeutas enfermeiros dirigentes de hospitais todo mundo que tiver acesso ou que participar de alguma forma do tratamento daquele paciente deve manter o sigilo médico mas contrariando um dos fundamentais princípios da ética médica a lei federal 10.216 de 2001 determina que toda internação psiquiátrica involuntária deve ser comunicada deve ser comunicada num prazo de até 72 horas ao ministério público estadual através do seu diretor técnico da instituição que proceder à internação involuntária e ainda a portaria 2.391 de 2002 do ministério da saúde determina que essa comunicação obrigatória deve conter entre outras informações o nome e a identificação do paciente e do seu familiar o diagnóstico do paciente e os motivos da internação ou seja toda a sintomatologia que ele estava apresentando todo o quadro clínico dele além disso não contentes essa portaria também afirma que essa internação involuntária ela deverá ser acompanhada por uma comissão de revisão de internações psiquiátricas involuntárias essa comissão ela deve ser composta por um médico psiquiatra ou por um clínico geral com habilitação e psiquiatria seja lá o que isso significa porque até onde eu sei ou o médico é psiquiatra ou ele não é psiquiatra mas enfim está lá na portaria então além do médico ou do clínico essa comissão deve ser composta por um profissional de nível superior na área de saúde mental e um representante do ministério público estadual além desses três componentes também podem participar dessa comissão revisora representantes de direitos humanos representantes de associação de pacientes de familiares se a gente pegar a perspectiva de que as crianças também são consideradas incapazes perante a lei por que que toda internação pediátrica também não tem uma comunicação obrigatória ao ministério público estadual aí você pode dizer que não a gente pensa que tanto médico pediatra contra a família do paciente pediátrico trabalham em conjunto para o bem-estar do paciente correto a gente pressupõe que o objetivo da internação seria esse e por que que na psiquiatria seria diferente por que que a gente assume que a internação psiquiátrica involuntária a princípio ela é suspeita e que ela deve ser notificada de forma obrigatória ao ministério público e deve ser acompanhada por uma comissão revisora que em nada participou do atendimento daquele paciente e que é composta por profissionais que não são da área de saúde ou por pessoas que não são da área de saúde é claro que a gente entende que qualquer conduta médica ou inadequada ou uma conduta que possa ser de alguma forma ruim ou considerada antiética ela deve ser levada a atenção dos órgãos competentes independente de ser em relação a criança de ser em relação ao idoso de ser em relação a mulher ao homem ou paciente psiquiátrico as instituições jurídicas estão aí para investigar intervir julgar e punir quem precisar de punição só que a gente considerar que essa comunicação obrigatória e a necessidade de uma supervisão por uma comissão revisora ela não só é inadequada como ela é modelada por uma ideologia que ao meu ver não se aproxima em nada do melhor interesse nem do paciente e nem do seu familiar na verdade muitas vezes é o contrário vamos colocar então um exemplo eu acho que em psiquiatria o exemplo fala muito imagine que seu pai é um juiz com uma carreira inlibada e infelizmente ele está cursando com um episódio depressivo grave e ele tentou suicídio dentro desse episódio depressivo grave e após orientação médica e concordância e autorização da família ele foi internado de forma involuntária porque ele não queria se tratar ele queria morrer e ele foi internado para a proteção dele mesmo e para possibilitar o tratamento você ia querer que o nome e as informações do seu pai fossem enviados para o Ministério Público Estadual ou ainda você agora a coisa é com você teve um surto psicótico maníaco onde você ficou desinibido sexualmente gastou dinheiro que não tinha agrediu seu vizinho e por indicação médica e após consentimento da família você foi internado involuntariamente para sua proteção e para possibilitar o tratamento e o seu vizinho trabalha lá no Ministério Público no setor que recebe as comunicações você ia querer que o seu nome e o seu quadro e os seus sintomas essas informações fossem enviadas ao Ministério Público e que fossem acessadas por profissionais que em nada tem a ver com o seu tratamento e que nem da área de saúde muitas vezes são vocês iam querer que essas informações fossem reveladas então sobre essas coisas que eu queria conversar com vocês com vocês essa noite e é por acreditar nisso e em primeiro lugar para o respeito aos nossos pacientes e em defesa do direito à privacidade e do direito ao sigilo médico é que nós da Clínica Olímpica temos um posicionamento contrário à comunicação obrigatória que está descrita na lei federal 10.216 em 2010 nós a Clínica Olímpica ela entrou com uma ação judicial alegando que as comunicações obrigatórias eram inconstitucionais porque elas feriam o direito à privacidade e o direito ao sigilo médico e isso está na lei não precisa nem ser uma questão ética apenas para a gente discutir o direito à privacidade ele está garantido na nossa constituição de 1988 no artigo 5 no inciso 10 que diz é inviolável a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas sob pena de idenização por dano moral ou material em relação ao sigilo médico o próprio código de processo civil determina que a parte ela não é obrigada a depor se ela tiver o direito e o dever de guardar sigilo ou por profissão ou por estado então quando nós falamos dessas questões a gente está falando que é uma questão de proteção as pessoas têm direito a sua privacidade ninguém tem direito de invadir isso a gente realmente espera que essa discussão possa chegar talvez quem sabe ao Supremo Tribunal Federal por exemplo para que a gente possa levar essa questão e essa discussão para o âmbito nacional e que a gente possa discutir esses assuntos de uma maneira mais ampla e mais humanista e não só burocrática e ideológica como a gente tem visto até agora eu queria na verdade encerrar essa minha missão aqui que foi menos ingrata do que eu imaginei que seria fazendo um convite a vocês queria que vocês refletissem sobre esses assuntos não são assuntos fáceis não são assuntos simples mas eu queria convidar vocês a refletir sobre esses assuntos que a gente trouxe hoje sobre a perspectiva da ética do que é certo e do que é errado mas não só sobre a ótica burocrática a ótica generalista mas sobre o ponto de vista humanístico individual e pessoal porque essa é a essência da psiquiatria e do ato de cuidar de pessoas muito obrigada e do que é